Música Segunda noite do Rodeio Maravilhoso, estou Caros, principais, maravilhosos desse evento Fernanda Zaros, que explosão você como rainha, minha linda Você viu, nova rainha 2019 Então upgrade, de princesa pra rainha A emoção é grande, né, porque foi tanta etapa e você a rainha Foi muita emoção mesmo, e assim, está sendo muito legal representar a beleza limerense, né Numa festa tão legal dessa Está bem representada Essa mulher, eu só não posso nem falar mais nada dela Porque você é o poder também, né, meu amor? Está feliz? Estou, muito feliz Muito feliz, muito feliz É emocionante, você que já foi Miss Limeira Eu acho que é importante também dar abertura Teve candidatas muito lindas, mas vocês acham que foi merecido É, são várias etapas, né, que a gente passa Então eu tive um concurso já, agora esse é outro Então são etapas da vida Gostei bastante Parabéns, linda, vocês mereceram Obrigada Meu amor e linda, Carol É uma mulher maravilhosa, gente A do que vem é ela que vai ganhar, ela que vai estar aqui com essa faixa Gente, vamos fazer terceira idade, depois os parentes Olha, eu vou chegar, chegando, hein Carol, parabéns Eu acho que esse ano Limeira veio com a estrela som Estrutura diferente E princesa e rainha maravilhosas Pois é, esse ano mudou bastante Então venham conferir que está muito legal Os shows estão incríveis, o espaço está diferente Está plano agora Tem várias mudanças, vem conferir que está muito legal Viu? Será que alguém vai dormir na praça hoje, gente? Vamos sofrer hoje Gente, parabéns pra vocês Explosão total Que vocês merecem esse título E ó, vem pra TVA porque aqui é sucesso, meu amor TVA está com eles agora aqui Segunda noite do Rodeio de Limeira Bruno e Marrone, seja bem-vindo na cidade Tudo bem, meu querido? Feliz demais de poder estar aqui mais uma vez Em Limeira, obrigado pelo carinho e convite Marrone, que sensação gostosa Arena lotada Esperando expectativa grande do show de vocês Ah, que bacana A gente é uma satisfação muito grande Poder voltar novamente em Limeira E saber que a festa está bonita Tem bastante gente E a gente fica feliz de saber disso Vamos fazer um... daqui a pouco a gente está subindo o palco aí Pra cantar pra essa galera É o que a gente sabe fazer É cantar e levar alegria O povo aí Bruno, surto de amor, participação do Jorge Matheus Que música que já está em uma explosão, meu querido Ah, bom, olha, essa música Graças a Deus a gente acertou, né O pessoal cantou, o Brasil inteiro está cantando com a gente E graças a Deus a gente vem acertando o nosso repertório Ao longo do tempo E é isso que vem mantendo a gente aí Graças a Deus sempre fazendo shows pelo Brasil Querido, sucesso pra vocês Que já tem muito, mas muito mais Limeira vai adorar o show de vocês E voltem sempre E a TVA agradece a oportunidade de estar falando com vocês A gente que agradece Sucesso, vem pra TVA A gente que agradece a vocês A gente que agradece a vocês A gente que agradece a vocês